E aí manos, Rainbow Six Ranked Without Lacks, sozinho, só vamos, só vamos, cuzão, deixa eu pensar que eu vou jogar, puta cara, é como desse mapa Ibaninha, ibaninha porque eles vão colocar, é o que? É bomba Se é bomba, não é contente, eles vão colocar Lá embaixo Naquelas duas salinhas Então, eu preciso dar um jeito de ir por trás e abrir pelo menos um killing hole em uma delas Então eu tenho que fazer uma entrada muito cautelosa por trás, abrir buraco neles naquelas bagaças para os caras não terem como sair Vamos ver se eles vão ter bandit ou mute Nossa, eu odeio muito esse mapa, velho Mas vamos aí, espero que vocês gostem, se você quer mais partida solo ranked de alto nível Não esqueça de tacar o dedo nesse like, porque tem muito mais de onde essa veio Só vamos Vamos se concentrar aqui, apolo drone pra cá Deixa eu abrir pra cá, deixa eu abrir por aqui, beleza Beleza, esse é o spot, o que eu queria agora realmente era ver se eles não tem bandit Tá, me pegou Ah, eles tem bandit, eles tem bandit, é isso que tava me preocupando um pouquinho Me preocupa um pouquinho esse bandit Beleza Não Esse cara a gente tinha visto de longe que ele tava adiantado Drone aí, drone aí Pode entrar, tá limpo Tá limpo, pati Tava limpo agora, não sei, deixa eu olhar com o drone Tá limpo em cima, ainda tá limpo Beleza, tem buraco na porra toda Oi, amor Ah, então vem me dar um beijo Invada o meu vídeo, porque aqui, filha, tá fácil Tamo jogando horrores aqui Posso parar pra dar um beijo na minha namorada E eu morri, só porque eu falei Você acredita? É sério, foi o beijo de la muerte É, mano, essa vida é assim, né Você vai desagradar a mulher pra quê? Nada disso faz sentido Mas, ó, eu distraí o cara e o cara morreu e o meu time ganhou mesmo assim Falei pra você que tá fácil? Você vai na sua mãe, né? Não vou te esperar Então é isso aí, manos Vamos aí, perdemos, perdemos Mas valeu a pena, entendeu? Worth it Então tá ali, worth it Não, mentira, perdemos não Só morremos Fizemos nossa parte Eu matei um Ah, eu matei aquele cara que tava moscando lá, né? Então, agora a gente tem um problema muito sério Dá pra brincar de eco Dá pra brincar de frost nesse mapa Tem bastante brincadeira disponível O que eu vou fazer? Eu vou ficar em uma das entradas Na outra, eu vou tacar frost Porque o cara que entrar, cai na frost Se ele entrar, ele vai me enfrentar A gente vai jogar safe A estratégia aqui é boa, né, mano? Não tem que ter pra pensar, não Então é o seguinte, ó O maluco entrou Ah, eu sou louco Eu vou inchar Mano, eu mandei bem, né? Abre, pô Tem só quatro? Ah, dá Eu confio, eu confio Eu sou mais nós Vem Vamos, filhão Então vamos mandar por aqui Só que eu quero falar que esse meu time joga muito, tá? Estou jogando algumas partidas com os moleques aí São foda Garotar, hein? Olha lá, olha lá Vamos mandar um aqui Vamos posicionar um shield aqui Já tem que pular, certo? E mais uma trap aqui Ou seja Malandro Tentou entrar Aqui morreu, velho Não tem outro caminho, não Já eu vou ficar aqui, entendeu? Aliás La muerte es garantida La muerte es por conta de la caça Pegou alguém, tá? Não pegou ninguém Eu vou jogar mega safe assim, ó Isso aqui é uma posição mega safe Mais ou menos Porque eu precisava ter fortificado pelo menos mais uma parede Rolou quatro fortificadas Se tivesse que fortificar só o corredorzinho aqui, né, mano? Tá todo mundo mega longe Três caras Estão vendo tudo por aí Ô, Victor Se tu tiver fortificação ainda Você consegue fechar uma parede aqui pra mim? Eu não Eu vou ficar aqui na... Ali na B tem as três traps, mano O cara que entrar na B morre O foda é que aqui onde eu tô na A tá abertão Estou entrando agora Entraram por cima Estou entrando Vai Ricarregando Estou entrando da Twitch Estou escada vai ter Escada, escada, escada Fui no pre-fighter, né, mano? Boa Desceu, 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 Victor Acho que tem um na esquerda aí Valeu Vi só o rabicó do filho da puta Caralho O Victor jogou demais, véi Eu tenho smoke aqui Segura aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui Eu vou dar a volta Trouxa Eita porra Ó, 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 ó Ah, garoto É, 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 é Lentão Lentão, lentão Lentão Só vamos, filhão Como é mais uma O cara devia estar mirado, né Aí não adianta nada Seguinte Baninho ajudou pra caraca Como eles não ganharam Eles devem repetir É isso que eu vou tentar fazer novamente Tentar spawnar Aqui Tem muita parede Então não adianta Os caras, a não ser que eles vão de mute E de bandit Não tem o que fazer, não Eu e você Circula, izinho Só isso, mano Abriu ali Porque se não abrir É difícil, entendeu Você viu que o cara Teve muita dificuldade ali Então você precisa dar uma Uma jeito de abrir Eu já tinha duas paredes não fortificadas O que seria um problema E meu time precisa garantir a vitória Nessa rodada aí, mano A gente não pode perder Mano, se a gente perder um Fudeu, velho Os caras vão empolgar Eles tem uma a mais E a desvantagem no Rainbow Six De uma pessoa É complicada, né E aí pra defender A gente já não vai poder mais defender Lá embaixo Só que aí os caras tem que Porra, se tem que ganhar três rodadas A gente tem que ganhar uma Uma marotada aqui os malucos Os malucos são bons, mano Esses caras, vocês viram Olha o Victor ali O que ele matou na última Não é brincadeira, não Então Se a gente conseguir se posicionar bem Pegar um na marotada GG, leque GG é muito easy Acho que até na próxima Dá pra brincar de eco Dependendo de onde a gente colocar O cara ali que tá com a conexão, velho Ele tá pedindo pra cair Ele tá pedindo pra cair Nossa, esse time dos moleque É muito bom Tô muito feliz E se você quer mais Rankers e Solos Desse nível absurdo Deixa o seu like aí, mano É nóis Lembrando Só pra avisar Estar aí na Campus Party Viu Esse sábado Então se você estiver me vendo Da Campus Party Deixe aí Dá um comentarinho Tronar aí Não esquece de tronar Só vamos Precisamos encontrar a bomba Vamos aí Desculpa, pessoal Deu um probleminha, queridos Baixa o último zó Eu tô tendo que resolver Desculpa, gente Aconteceu um probleminha pessoal Familiar aqui No meio da partida, né Eu vou continuar Se eu conseguir resolver rapidão É GG É que é o tipo de coisa que Nossa Eu não consegui resolver Eu não vou nem Vou nem conseguir precisar Na partida Beleza, pegaram Cortificados Os caras estão usando aí A vantagem numérica deles, né Calma, eu vou quebrar É, eu quebro em cima Vamos tentar limpar o primeiro salão E explodir as paredes Aqui Tô dronando aqui Tem um avançado O Twitch, se quiser pode avançar aí Na sua Direito Tem um na esquerda Tem um na esquerda aqui, ó Cuidadozinho Na esquerda aqui, total Procou pra direita Morreu, morreu Morreu, morreu Tô dronando Ok, é, caver em cima, caver em cima Morreu, morreu Corredor, corredor Corredor Ele vai me interrogar Em cima Só sai Boa, boa, boa Pode descer, pode descer Me pegou, me pegou da A Me pegou da A Tá lá, a parede da direita Tá estourada Mas é, ele me pegou dessa porta Que você mirou Por último Relaxa, relaxa Em cima a gente tá melhor Eu não fiz buraco pra entrar E eu errei um tiro da Nossa, o moco tem uma mira Velho Nossa Boa Caraca, leque Você tá maluco Deixa eu ver se eu consegui resolver O negócio lá Pessoal Enquanto dá esses Ai meu Deus Vamos aí Em sala do motor Cantina Acho que a cantina é melhor Cantina Quando tá no loading Manos Eu não vou falando muito não Porque eu tenho oficialmente Que resolver isso daqui Deixa eu ver se eu acho Cacete Eu não tô conseguindo resolver Manos Vambora Vou deixar Vou deixar a cara fortificar Eu vou lá Eu vou lá Nossa, é muito ruim Quando nós rogamos No meio da partida A gente perde completamente Concentração Mas vamos aí Mano, um a menos Partidão do caralho Todo mundo jogando Igualmente Tá lindo Tá lindo Vambora Tem mais um aqui Não tem? Acho que não Ah não Tem um aqui Não tem um aqui Tem um aqui Que é chato Se os caras pegarem Nossa Eu sou o maluco Onde tá Véi Mano Nossa Nossa linda Aqui tem escudão Só personagem Rápido Agora que eu vi Mano Olha essa comp Caralho Deve ter ido de Hulk Né Véi Tô virando aqui Relaxa Desculpa Eu passei embaixo Mano É Eu vou tomar sombra ali ó, me pegou manos, tava na pré entrada aí, saia de maquinas lá, isso mesmo, o eizinho era um capitão velho, caralho mano, deu muito mirado em mim velho, ó, estreifa bem filha da puta, puta que azar da porra, tá Ash na esquerda e o capitão na direita, o eizinho, se você rasgar essa parede aí você pega o cara, tá esquece, maluco, puta, isso foi inesperado hein, nossa, os ceizinho estão brigando demais tem câmera nas suas costas, ele tá entrando pra ele, ó, correu, boa, que bala rapaz, meu deus, que time bom, bom, ranqueadinha com um a menos, jogar o máximo safe possível, foi bonito, para cá, ó, caraca, ó, se você gostou, deixe seu like, partidão, tamo junto, um beijinho, até a próxima e valeu